bom olá pessoal bem-vindo eu sou o dan hop mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou ensinar que fazer um tutorial pra vocês aqui como farmar a Koumei o novo personagem a gente vai fazer aqui um tutorial completinho pra vocês, vou até falar um pouquinho mais baixo que é de madrugada ainda e se é um barulhinho de fundo o ventilador tá ligado, show de bola? então Koumei chegou agora com a nova atualização, tá aí você vai ter aqui suas armas também tem um rifle e também uma melee, show? ainda não buildei ainda, eu tô farmando nas 3 contas, em média eu gastei na conta principal eu gastei 6 horas agora na conta intermediária vai ser 10, vou gastar mais umas 7 ou 8 horas e aqui vai ser mais ou menos umas 7 horas a 8 horas de farm pra conseguir pegar não só, vou pegar 2 personagens e as armas também beleza? primeira coisa sem saber, tá então dá uma verificadinha aqui também vem aqui no codex, você tem que fazer uma jornadinha, ficou bonito agora né? mudar aqui ó, tá então tá com outro display, tem jornada secundária, jornada do rifle e tem a principal clica aqui, você precisa fazer a vigia de saia, tá? sem ela você não tem acesso aos sonhos de saia, beleza? então vamos lá na terra eu tô com um personagem aqui, gente, é o seguinte, a missãozinha ela é uma missão meio que de defesa é o seguinte, você vai ter uma defesa, vai ter ponto A e B, a gente vai pegar um recipiente e levar pra um certo ponto e voltar basicamente isso, tá? e eu tô com uma Cora aqui e eu acho que vou fazer duas builds pra ela eu tenho uma build que eu uso pra Cora que é pra index, tá vendo? com o máximo de alcance e tem uma missãozinha, uma que eu fiz de defesa tá vendo aqui ó? aonde eu deixei o máximo de duração também não tem tanto alcance, mas tem uma boa duração tá? mas eu vou colocar essa de index aqui ó que vai me dar aqui, quantos segundos aqui, duração? vai me dar 35 segundos tá? e vou usar aqui o domo da Cora pra segurar os inimigos lá mas pode fazer com build de dano também, tá? então fica a seu critério, show? os inimigos são level baixo ah, detalhe, tá? o farm de 6 a 8 horas tá? foi feito no normal tá? eu não fiz um pedaço de aço não show? então a gente vai vir aqui na terrinha e vamos falar aqui com o Konzo tá? e lá vai ter ó, já tá até mais calminha então a gente vai falar com a com a Saia aí ela vai dar aí pra uma pequena jornada, um bate-papo pra ter acesso a essa missãozinha que é permanente tá? hoje vai ter bastante vídeo, hein? hoje vai ter um monte de coisa eu vou trazer bem cada vídeo vai ter uma explicação aí do que veio da atualização tá? ó, só você ir direto lá ou aperta ESC viagem rápida tá? ou com o Kew ou, desculpa Konzo e Saia tá? depois vai ter aqui um outro um outro atalho aqui embaixo tá? pode perceber que ó tem o Kew e que embaixo não tem mais nada aqui vai ter dentro da missão tá? então eu vou falar com o Konzo e Saia tá? visões de Saia, tá? vou falar com ela aqui agora não tem como pular tá? aí, tinha um pesadelo demônios infestados saindo do oceano invadindo os Cetos enquanto o Valrex se vangloriava né? Saia falando, né? antes de mais nada também convidar você a preparar nossas lives tá? então você precisa de um clã quiser jogar junto com a gente e também se você quiser participar dos sorteios com nossas lives a partir das oito horas na Twitch e também às vezes no YouTube simultaneamente tá? é uma é, vai ficar falando um pouquinho aqui não tem não é bem uma aqui não é bem uma jornada tá? é só um bate-papo com ela explicando o que ela sonhou né? e tal e a gente vai fazer aí o que precisa ó, salve os Cetos do que está por vir né? beleza? isso aí, acabou tá? é só isso aqui então ele vai mandar você vir fazer a missãozinha vou apertar ESC aqui, ó viagem rápida e com MEI certo? ou se quiser também, ó olha que interessante vou sair de Cetos pra mostrar pra você depois aonde vai ficar, tá? você fez falou com ela já vai ativar a missão é bem tranquilinho aqui agora você vem aqui, ó na navegaçãozinha tá? vamos aqui na terra e tem aqui, ó visões e saia tá? pode fazer em público vou deixar o jogo solo e explicar pra vocês como funciona a missãozinha lá certo? olha lá inimigo, essa é um level baixo vai de 5 a 15 tô usando aqui também, ó antes de mais nada vou mostrar uma videozinha da minha a Celtra e vou deixar a Celtra aqui, ó tá? lembra, os bichos são um level baixinho dá pra você ver de boa, tá? tô aqui com dano lá o bicho mais contra os infestados seria bom um dano de fogo, tá? mas vou deixar aqui com o tóxico os bichos são um level baixo tô com a Celtrinha ó a Cucur ótima, tá? depois no video de hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre esse mod aqui, ó tem o mod do Cucur isso aqui, ó que é 200 platina hoje tá de graça é zero praticamente tá? eu ensino isso no video de hoje belezinha? e vambora basicamente só isso aqui tem uma alteraçãozinha do gato, né? os cavate cobrou e vamos lá fazer essa missãozinha aqui que é bem tranquilinha ó não tem jeito de vir pra Cetus vem pra terra aqui e zoe de saia tá? ahn o personagem né? ah, depois vai ter uma lojinha aqui a gente volta lá pra Cetus pra mostrar a lojinha onde tá as armas também ó aí temos aqui, ó crianças de Ostron isso é mas mesmo? mesmo? tá? seguinte, ó tá vendo? ponto A a gente vai vir aqui ponto A vai pegar uma polinha certo? ó coletar oferendas pega oferendinha tá? e a gente vai ir lá entregar lá naquele cantinho ali, ó tá? pode usar salto bala ou pode vir aqui, ó aqui a gente vai só entregar o recipiente, tá? ó entregou tá? agora tem A e B pra defender meio que não é pra defender, né? deixa eles tomar conta vem cá jogo aqui uma corrente da Cora vou dar um salto bala aqui, ó com o nosso Teno e vou vir aqui também de novo, ó e jogar mais uma pum certo? aí, ó matou os inimigos ó, ficou azulzinho tá vendo? ficou azulzinho tá de boa tá? ó, bem isso com medo a gente vai fazer cinco vezes isso aqui, tá? pra coletar a gente vai coletar ainda não tá enchendo ó, aqui tá amarelinho cadê o outro? tem uma mota aqui embaixo tem uma conta aqui o melhor é você fazer dano, tá gente? senão o lixo atrapalha um pouquinho ó não pode fazer o bicho aqui, tá? vamos pegar aqui ó, um segundo pronto vamos coletar aqui, né? se você quiser fazer mais rápido pode ir com o Teno, ó pra pular, tá? tem que entregar lá vem aqui, prega tá? entendeu, né? vem aqui de novo vamos lá pegar mais um outro rampolinho aqui, ó é só levar lá tá? são cinco vezes, ó tá? vem cá ó, entregou deixa eu passar perto aqui beleza? ó lá o vermelho tá vermelho o ar, tá vendo? tem que tomar conta do ar de novo, ó vem aqui de novo vou botar a teia aqui mata os bichos aqui ficou azulzinho tá subcontrole, tá vendo? ó lá, tá tá vermelho tá azul tá vendo? tá aqui também de novo aí você vai administrando aqui, tá? você pode vir o mirage nuke você pode vir vixi ó três segundos dois segundos ó pega de novo aqui coleto certo? de novo lá vou entregar ali, tá? nesse ponto, ó você pode vir com valban mirage nuke frost aí vai o seu critério, tá? uma colinha mais de boa que eu sou sozinha vou pegar aqui lá matar o bichos com a conta vamos lá entregar tá? só entregar aqui, ó só passar beleza? ó lá agora ele vai pedir pra matar quantos inimigos aqui, ó vai pedir pra matar deixa eu pôr isso aqui aqui do cantinho vou conseguir de novo aqui também matar esse... eita, bicho matar com a concursinha aqui matar os vestados posso usar também a soterinha, né? agora eu perco pra matar mais os bichinhos ó matei agora tem o bozinho ali, ó pequeno bichinho, ó saracraia aqui, ó tá? mata ela mata ela duas vezes só ó, matou deixa eu marcar essa festa aqui, ó peraí deixa eu marcar essa festa lá, ó se eu vai ir pra lá, ó você vai meter bagno vai lá lacraiazinha vai lá lacraia vai lá lacraia chupou aqui essa lacraia ah, tem que coletar aí, bc, peraí desculpa, agora tem que coletar aqui, ó hum viu, tem hora que eu consegui eu encaixo nos lugares tá? ó vamos coletar aqui os frasquinhos de novo vou levar lá, tá? vou dar um fogo de dash mais rápido contendo vem aqui pode faltar mais um pegar o b ó, tá vendo? azul quando tá tomando conta amarelinho quando já pode coletar, tá? ó coleto aqui, ó oferenda vou mais uma teia aqui pra o bicho ficar a gente no saco e vamos lá pronto, eu gosto de matar a festezinha ali, ó matou e acabou só isso entendeu? fácil, né? então você tem o que? ponto A e ponto B coleta, né? quando ficar em azul tá tranquilinho ficou amarelo já pode coletar coleta e traz aqui a oferenda entendeu? se ficar em vermelho é sinal que eles tomaram conta lá beleza? então você entendeu, né? ponto A e ponto B coleta o oferenda e entrega pra ela 5 vezes aí tá de boa você pode ir com a miragem nuke também que é muito boa tá? e no finalzinho a gente vai coletar isso aqui pelas do destino certo? é isso que a gente vai fazer pra trocar aqui também cai a parte das armas parte das armas e parte da da comei tá? então dá pra você farmar todos os itens aqui se vai passar várias horas, né? vai passar aí 5, 6, 7, 8 horas farmando depois se tiver bastante tá? o que faltar lá do ah, faltou o neurovisor eu não comei eu não consegui aí você compra lá você troca a pérola, tá? aonde? a gente vai voltar aqui de novo lá insetos tá? lembra visão de saia vai ficar direto aqui não se preocupa que não é um evento que vai terminar tá? a gente vai lá agora vai ter o NPC né? vai ter agora as oferendas com a com a saia direto bom, você tem que fazer várias vezes, tá gente? uma algo que foi muito bom que a gente fez aqui foi com a Mirage Nuke tá? Mirage Nuke tem com o Sarin tem com o Revenante tá? mas como você tem dois pontos faz um NPC que controle duas áreas ou você faz em grupo belezinha? lembrando que você viu caiu 16, né? pérolas caiu de de 15 a 18 pérolas no normal de 21 a 26 mais ou menos pelo que eu percebi no pelos de aço beleza? chegou aqui aperta a ESC viagem rápida ó agora tem aqui comei certo? agora tem a oferendas ó lá saia as plumas vem vem o que foi o que é o que será não compartilhe nada não compartilham nada porém a gente com você e eu desejamos um breve sinal de destino para quem sabe até poder mudar legalzinho esse desenho aqui né? o que é esse aqui para poder falar? não pode falar não esse é o tempo de comer a senhora dos dados maniotista de um oráculo escondido das pessoas comuns beleza ó visão de saia aí tem aqui oferecer pérolas certo? ó tá então a gente tem aqui o BPzinho dela tem as partes tem a Icaça Igaza né? não Rigaza acho que é a diagrama que fala e a manata que é uma milizinha tá? e tem as partes show também tem aqui ó vai ter uns mod mas eu não tenho mod essa arma aqui qual é a macia dela? a macia 2 não posso usar a macia 2 não posso usar e ela eu posso usar infelizmente eu não posso usar essas armas aqui macia 2 cara sacanagem show e aí você vai fazer uma missãozinha aí e forma a sua comei isso tem dois mod tá gente? não parece pra mim porque eu sou macia 0 nessa conta tá ó macia 0 então tem dois modzinhos pra se colocar nas armas aqui também falou? bom farm e vai ser isso aí você vai gastar umas 6 horas pra formar isso aí vou falar o seguinte formar duas partes né? porque conforme eu formar bastante é o seguinte a gente vai formar duas partes cada uma porque na minha outras contas eu tenho que fazer o que? ter o meu personagem e um deles eu ofereço pro helmet pra usar o poder dela em outro personagem também falou? bom farm deixa eu aqui no vídeo valeu tchau tchau